Eu vi o teu cabelo se soltar, cair O teu vestido logo se enroscar Teu corpo desbotado na mordura da janela E longe aquele fado ranhado na vitrola Desse bar perdido aonde nós Cruzamos nossos olhos como dois cristais Batemos nossos copos sem saber porquê Juntamos nossos sonhos, calamos nossos gritos Dançamos noite afora, grudados quase aflitos Agora nesse quarto frio, nesse hotel Teu vulto aí parado me faz mal E para sempre o teu jeito perdido Ficou colado no meu olhar Música 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 Música